E fala galera, beleza? Carlos aqui pra mais um vídeo galera e hoje trazendo um vídeo diferente pra vocês Trazendo um vídeo aí da Copa América 2020 Argentina-Colombia, beleza galera? Essa Copa não vai ter mais, né? Foi adiada para 2021 Então eu resolvi trazê-la aqui pro canal pra vocês apoiarem, deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos, beleza? Trazendo conteúdo novo aí pro canal, já que ela foi adiada, eu escolhi ela pra trazer pra vocês hoje aqui nessa gameplay, beleza galera? E acompanhem que eu vou terminar a série, finalizar, tentar ser campeão aí com o Brasil, beleza galera? Vamos jogar com o Brasil aí, primeiro jogo contra o Paraguai, vamos avançar aqui, já deixa o like, se inscreve que é nóis, beleza galera? Brasil e Paraguai no primeiro jogo aí da nossa Copa América, beleza galera? Copa América 2020 que não vai ter mais, né galera? Só ano que vem, ano de 2021, beleza? Então já aproveita que tá carregando aí, ó, vem no joinha aqui embaixo, deixa o like, se inscreve também no botãozinho vermelhinho aí, que é nóis, beleza? Com a gameplay galera, opa! Mola rolando Mola rolando Olha o Gabigol É, o Gabigol tava esperando o que desse jogo? Boa tarde Cleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico E aí o Everton, vai dar um gol! O Everton carregou, carregou, não tocou, bateu pro gol, a bola passou raspando atrás do galera Raspando o galera Bora de Copa América aqui no canal Carlos PC Game, beleza galera? Só vamo! Ô Caio, o Júnior falou que tem gente em campo pra criar mais na partida, esses criadores não estão jogando bem ou os marcadores impedem qualquer ação mais especial desses jogadores de criatividade? É, tem muita gente talentosa, né? Os dois atacantes valentão E acabou com a história do ataque Afasta o perigo Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol Afasta o perigo Mas é uma perda Bola com o Everton, Cebolinha Toca mais na frente Olha o Gabigol dominando o partido pro gol Agora apertou e tocou a bola pra fora Everton Everton Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo... Toque de cabeça Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro Pires Fez um lançamento ali pra briga Tocou a bola pra fora, arremesso lateral Pires Manda pra frente Uma arma correria Everton Mais uma bola esticada Isso aí, galera, no primeiro tempo Tudo igual 0 a 0 0 Brasil 0 Paraguai O fim do primeiro tempo Só bola 0 a 0 O primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações pra você Olha o Gabigol roubando a bola, galera Olha o Gabigol, galera Olha que boa bola Tentou fazer bonito Perder o gol do Gabigol Foi boa bola, hein? Ficou de frente Pode bater Limpou Bateu Pro gol Gol E o Neymar balançando as redes Mandou pro fundo do gol E o segundo tempo começa Com a extensão pro segundo tempo Tito Fernandes não deu pra ele essa É o Neymar Só vão Belo passa ali pro Gabigol Do Gabigol pro Simbolinha Que joga nos pés do craque Neymar Pra botar pro fundo do gol, né, galera? Fazendo o Brasil 1 a 0, galera Gatito nem viu bola Logo no começo do jogo Não sofreu a pressão Como é natural E conseguiu abrir o placar Quando chega, chega com perigo É uma marca desse time Casemiro Olha que boa troca de passes, ó Dominou Improtegeu Não tem espaço pra bater Olha o gol Olha ele aí, ó Pro gol Bola pro fundo do gol Felipe Coutinho fazendo o segundo do Brasil aí, né, galera? No primeiro jogo aí da Copa América Chega bem de ladrão ali Arthur Faz o passe mais longo E foi bom o passe Casemiro Bola esticada Foi falta Vai ter que começar tudo de novo O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Não passou Tão bem assim Pires Olha o lançamento Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Bola foi boa Manda a bola pra longe Bola pro mar Limpou por dentro Falta marcada E falta mais dura Cartão amarelo Chegou pesado ali Fez a falta E toma o cartão amarelo Chegou perigosamente Pra fora É, ficou apertado E acabou Se complicando Aqui nós teremos Quatro minutos de acréscimo E aí na base do lançamento Everton Foi boa bola, hein E o árbitro apita É isso aí, galera Alemai Ficou picotinho 2x0 Brasil Pra cima do Paraguai No nosso primeiro jogo, hein Galera Só bom É isso aí, galera Argentina Ganhou de 3x0 Costa Rica Ganhou de 2x0 Pra cima do Panamá Nós ganhamos de 2x0 Do Paraguai Peru 1x0 Pra cima da Jamaica Convidada pelo jeito É Panamá e Jamaica Uruguai 0x0 Chile 3x0 Honduras 1x0 Pra cima da Venezuela Então Colômbia e Chile Estão aí Na nossa frente, né, galera Mas o nosso grupo Tá de boa Nós estamos em primeiro lugar Vamos que vamos Agora Peru E Brasil Galera Bora jogar mais esse jogo Vou fazer isso Vou fazer Tenta fazer 2 jogos Por gameplay Beleza Vamos que vamos É isso aí, galera Só vamos, hein Peru E Brasil De dia, né, galera Pela Copa América Segundo jogo Fase de grupos Olha lá o Trauco Olha o Trauco Só na conversa Agora é hora De acompanhar Um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Quase tudo pronto É hora do apito É hora da bola rolar Bola rolando, galera O Ponte foi um fake Peru Foi o último finalista O Brasil Que é o atual campeão Da Copa América Essa foi a A final, né, galera Gabriel Ouviu o vacilo Tentou uma arrancada Ali pro campo de ataque E foi derrubado Tocou pra ninguém, né, galera Deu de graça Ali, Pedro Belo passo Já tá passando o debigol Pediu Recebeu Olha o Everton Cebolinho Travado na última hora Perdeu a bola Segundinha Pensa E aí 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 Casimiro na categoria Já deixou um pra trás Tá gostando da jogada Tá carregando Eita Casimiro, foi travado Jogando o Peru Zero a zero hein galera Zero Peru, zero Brasil De papo, zero a zero Tudo igual hein galera Tudo igual novamente no primeiro tempo O Brasil não consegue fazer gol no primeiro tempo aqui não A falta de chance criada Não teve pressão Do outro lado Bola rolando novamente Galera, galera Não se esquece de deixar o like Tem jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Boa bola Partiu Gabigol Costa azar Faz a bola esticada Everton Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Neymar Olha que bom Olha o Gabigol Gol E já vai acelerando aqui na frente Você quer os ato, colocar em Deus Bateu pro gol, Gabigol matador Já faz 1x0 pro Brasil, né, galera? Sai do quarto pra entrada de Lucas Paquetá, é isso aí, galera 1x0, resta agora a consequência Como é que este time vai se comportar depois de levar o gol? Vem na jogada individual, boa bola Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar Olha o lançamento Deu uma cochilada, perdeu a bola Coutinho usou habilidade, tocou, voou a bola Mais uma bola e chegou perigosamente Pra fora, Gabigol perde o gol, galera Na rede, pelo lado de fora, Gabigol Coutinho usou ! Coutinho usou ! Coutinho usou ! Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente! E o Peru faz o gol, galera! É isso aí! Tudo igual, hein, galera? Tudo igual! E vai pro fundo do gol! A copiada ali, ó, da defesa. Roubada de bola do Peru. Belo passe. Dominou. Sem chances ali pro goleiro Alisson, né? Olá, seu Peru. Mexida boa. Não é errada a substituição. Juntando aí a de vínculo. Gabriel. Vai buscar virar do Brasil. Finalzinho, né, galera? Lucas Paquetá. Bola esticada! Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Ele dominou. Pra dentro da área. Cabeçada! Na trave! Na trave! O Brasil merecia ter feito, galera. Tudo igual. O Brasil empata na fase de grupo aí da Copa América. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. É isso aí, galera. Vamos ver a posição aí do Brasil agora. O Chile ganhou novamente. A Argentina também ganhou. Colômbia ganhou. Nós empatamos aí com o Peru. Paraguai ganhou e embolou nosso grupo todo, hein? Uruguai e Venezuela, 2x2. Estamos ainda em primeiro. Porém, o Peru tá ali colado e o Paraguai ganhou uma, hein? Paraguai ganhou uma. É isso aí, galera. Então, galera, hoje eu vou ficando por aqui. O próximo jogo, Jamaica e Brasil aqui no canal. Tamo junto. Acompanhe essa bela Copa América aqui no canal Carlos PC Gaming. Tamo junto, galera. Falou!